Deputada Jô Moraes, PC do B, Minas Gerais. Senhor Presidente, eu queria aqui registrar e cumprimentar a realização na cidade de Ouro Preto do Encontro Nacional dos Pós-Graduandos. Sob a direção e a coordenação da pós-graduanda Luana Bononi, se realizou um encontro que teve como eixo central a busca do reconhecimento dos direitos dos pós-graduandos, dos mestres e doutores que estão em construção nesse país. É preciso compreender que, embora eles vivam uma situação híbrida de estudantes e de pesquisadores, nós devemos reforçar a lógica de que a pesquisa é sua atividade e fim. Logo, eles têm que ser vistos como cientistas futuros deste país, que necessitam, sobretudo, investir em tecnologia para encontrar um salto que deve acontecer. Por isso que eu registro nos anos desta casa a minha avaliação, cumprimentando a presidência da NPG.